Tá, vamos sincronizar Agora eu acho que sincronizou E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz E sejam bem-vindos a mais vídeos aqui no canal Todo vídeo que eu posto eu fico vendo a galera discutindo nos comentários Ah, Porto é maior que o Benfica Benfica é maior que o Porto O Sporting é maior que o Porto e o Benfica juntos Todo vídeo que eu posto tem esses comentários E também muita gente fica perguntando Tiz, qual time que você torce de Portugal? Então, nesse vídeo aqui eu vou responder pra vocês Mas antes eu só queria falar pra vocês que Finalmente eu tô com o café de volta Segura meu café, mulher Então pra não ser um vídeo de um minuto falando só o time que eu torço Eu abri aqui a internet E pesquisei aqui o Sporting, o Braga, o Porto e o Benfica Eu sei que tem muitos outros times de Portugal Porém só peguei esses quatro times Que são os times que a galera mais fala nos comentários Eu sei que vai ter gente que torce pro Vitória de Guimarães Tô até olhando aqui os nomes dos outros times Tem bastante time, né? Tem muitos outros times, mas esses times são os que eu conheço E o que a galera fala bastante Então eu separei esses quatro aqui Então eu abri aqui cada um pra mim ver um pouco a história É o estádio de cada um, o técnico E talvez ver até os jogadores Só pra me conhecer um pouco de cada clube O primeiro que eu vou ver aqui vai ser do Porto Eu coloquei aqui no Google FC Porto E já apareceu aqui algumas notícias Falando que o militão de São Paulo pode assinar com o Porto Que o Porto vendeu o Gonçalo Paciência Agora jogador do Frankfurt Então aqui do lado, no Google Ele abre também algumas coisas que falam sobre o time, né? Sobre o clube E aqui tá falando, ó O estádio do Porto é o estádio do Dragão Esse eu já conhecia O técnico é o Sérgio Conceição O presidente é o Jorge Nuno Pinto da Costa Beleza Eu sei que em Portugal tem bastante gente com sobrenome de Pinto Aqui no Brasil também tem Porém ainda é engraçado, né? Você vê uma pessoa com sobrenome de Pinto Não querendo ofender quem tem aí Se tivesse gente que tiver sobrenome de Pinto Comenta aí Mas é engraçado O goleiro do Porto é o famoso Icar Cacilhas Hector Herrera E atacante Moça Marega Aqui ele só aparece 3 jogadores Tem mais 35 Mas eu não vou ver todos Senão eu vou ficar meia hora gravando o vídeo Tá, aqui não fala quando o Porto foi fundado ou algo do tipo Só fala que o Porto é sediado na cidade de Porto, né? Eu acho que o nome já diz tudo E é isso, beleza Agora vamos ver um pouco sobre o Benfica Benfica Coloquei Benfica aqui no Google também Ele apareceu algumas notícias aqui Falando que a Udinese pagou uma verba recorde E desvia o pulseto do Benfica Eu acho que o Benfica ia contratar esse cara Mas a Udinese passou na frente Tá, aqui abriu umas coisas também Falando que o Benfica é sediado É... De... Hã? Tá, o Benfica é sediado na freguesia de São Domingos do Benfica Em Lisboa Tá, é sediado em Lisboa Aí já começa a rivalidade, né? Porto é sediado em Porto Já dá pra entender a rivalidade aí Mas se eu não me engano o Benfica ele é mais rival do esporte, né? Eu não conheço, tá galera? Me desculpa se eu falo alguma coisa errada Mas é algo assim Tá, o técnico é o Rui Vitória O estádio é o Estádio da Luz também Que eu já conhecia O mascote é a Águia Do Benfica O presidente é o Luiz Felipe Vieira O atacante do Benfica eu acho que todo brasileiro conhece É o Jonas Que já foi até convocado, se eu não me engano, pra seleção O outro atacante é o Nicolas Castillo E o defensor Luizão também Outro brasileiro aí bem conhecido aqui no Brasil Tá, aqui só mostrou três Eu não vou olhar os restos dos jogadores Não vou ficar meia hora, como eu já disse, gravando Então, né? Não dá E aparecem algumas outras notícias aqui Porém eu não vou ver todos Aqui também não fala quando que o Benfica foi criado, né? O ano Mas depois eu dou uma olhada aqui no Wikipedia Agora a gente vai ver do Sporting Eu coloquei aqui o Sporting no Google Apareceu também algumas notícias aqui Eu tinha visto que o Sporting contratou o Nani, né? O Nani ele voltou pro Sporting Ou ele foi pro Sporting? Eu não sei se ele já jogou no Sporting O Nani tá no Sporting Nossa, eu falei Sporting umas 15 vezes E também muita gente comentou Que o Sporting tinha acontecido uma coisa lá, né? Uma briga, sei lá o que tinha acontecido Que o Rui Patricio saiu do clube Eu acho que outros jogadores também saiu Eu não pesquisei a fundo Eu não entendo o que aconteceu Mas... É, não é o vídeo que eu vou fazer hoje Não é sobre isso Aqui fala a data que o Sporting foi fundado Dia 1º de julho de 1906 Com a sede em Lisboa Também foi criado em Lisboa No Complexo Alvalade Eu acho que o Sporting é mais rival do Benfica, né? Do que o Benfica do Porto Eu não sei Mas eu acho que é isso O estádio é o estádio José Alvalade, né? O técnico é o José Peseira O estádio eu também já conhecia do Sporting O atacante é o Jelson Martins O meio é o Bruno Miguel Borges Fernandes Caraca, o cara tem um dicionário no nome E o atacante é o Basdost Agora o último clube que a gente vai ver É o Braga É o Sporting Clube de Braga Ele foi fundado em 19 de janeiro de 1921 E é sediado na cidade de Braga O estádio deles é o estádio municipal de Braga O técnico é o Abel Fernando Moreira Ferreira Caraca, cada nome gigante, né? O presidente é o Antônio Salvador Tem o meio-campo, o Nicolá Vuksevik Eu acho que eu devo ter falado certo, não sei Atacante João Paulo Dias Fernandes E o atacante... Outro atacante, o Amar... Não dá pra falar isso daqui, não Ahmed Hassan Roca Caraca, falei certinho As notícias aqui falando que o Betis está interessado em Assis Que deve ser do Braga Leixões leva o melhor no teste frente ao FC... Ah, deve ter feito um jogo teste, né? Contra o Leixões e o Leixões ganhou Bom, eu separei esses quatro clubes pra falar Porque, como eu disse, são muitos clubes Não dá pra me falar cada um, né? Então eu separei esses quatro que são os que vocês mais falam E o que eu conheço, eu também já conhecia eles E galera, os quatro clubes são muito conhecidos O Benfica e o Porto são mais conhecidos O Sport também é bastante conhecido Fora de Portugal, aqui do Brasil bastante também O Braga é um pouco menos Porém, eu tô conhecendo bastante agora o que vocês falando Mas galera, eu não torço pra nenhum time de Portugal O time que eu torço no mundo inteiro é o Corinthians Não tem como eu torcer pra um outro time O máximo que eu posso ter é tipo uma afinidade pelo clube Mas torcer de paixão, assim, de chorar pelo clube Não tem como O meu clube é esse daqui no mundo inteiro Então pra galera que fica comentando Tia, você torce pro Benfica, pro Porto Galera, eu amo futebol Então se, tipo, amanhã ou depois eu tiver a oportunidade De ir num estádio do Porto, do Benfica, do Braga, do Sport Eu com certeza eu vou assistir o jogo Eu vou ver como que é torcer Com certeza eu vou Porque eu amo futebol Porém, um time que eu amo mesmo, de coração É esse daqui, ó É o Corinthians Se você não conhece, é de Portugal, não conhece O Corinthians, conhece Procure também, que nem eu tô fazendo dos clubes aí Porque você vai gostar A história do Corinthians também é muito legal Então não torço pra nenhum time de Portugal Não briguem comigo Eu sei que cada um de vocês tem um time de coraçãozão, assim Então, do mesmo jeito que vocês têm, eu também tenho Não briguem comigo Mas... é isso Mas é isso, então Respondendo uma das dúvidas que vocês têm bastante Bastante comentário perguntando Ou briga aí Nos comentários Lembrando, deem dicas aí pra mim gravar algum vídeo Não esquece de seguir as redes sociais Instagram na descrição, que é muito importante E até o próximo vídeo E tchau E tchau